Música De volta com vocês com mais uma receitinha Aqui eu tenho casca de banana que eu cortei, eu bati e congelei Vou tirar aqui do plástico para ver quantas gramas que rendeu Eu tenho 350 gramas de casca de banana Eu vou dissolver aqui 160 gramas de soda e já volto com vocês Enquanto a minha soda está esfriando Aqui eu tenho 1 litro de óleo Esse óleo aqui eu fritei batatinha com ele Então não é óleo sujo, é óleo limpo Eu fritei batatinhas com 200 gramas e depois eu voltei tudo aqui para essa vasilha Então eu tenho 1 litro de óleo limpo Olha, vocês podem ver que está limpinho o meu óleo Vou colocar 100 ml de água sanitária E vou dar uma misturada aqui O meu óleo ele clareou, mesmo que eu estou usando aqui a colher suja Olha, agora eu vou acrescentar aqui a minha soda Que eu dissolvi aqui com 350 gramas de casca de banana Gente, a minha colher está suja aqui Mas é porque eu fiz um sabão e eu não lavei a minha colher Vou dar uma misturada Eu vou dar uma misturada Gente, agora que o meu sabão aqui ele já sabonificou Eu vou acrescentar aqui 50 ml de água oxigenada 40 volumes Para que é que você vai acrescentar, Laura? Esse 50 ml aqui de água oxigenada Para que o meu sabão ele fique branquinho Agora que eu já misturei bem aqui A água oxigenada no meu sabão Como vocês podem ver, ele clareou bastante Agora eu vou pegar as minhas forminhas para estar colocando o meu sabão Gente, essas forminhas aqui são de 600 ml cada uma Então vou colocar aqui, vamos ver quantas que vão render Eu não sei se alguém já fez a receita de casca de banana Desse modo aqui que eu estou fazendo Se alguém já fez, vocês vão lá dar os créditos Olha, como vocês podem ver, rendeu 4 forminhas Assim que endurecer, eu volto mostrando para vocês o resultado do meu maravilhoso sabão de casca de banana Com água oxigenada Gente, estou de volta aqui com vocês com o meu sabão Olha, ele endureceu muito rápido Muito rápido mesmo Olha aqui, eu tirei dessas duas forminhas aqui Eu achei que estava gravando Mas não gravou Eu tirando dessas duas aqui Então eu vou mostrar aqui para vocês Vou tirar essas outras aqui junto com vocês Para vocês verem Gente, olha Ele endureceu muito rápido É 5 horas que eu fiz esse sabão aqui E olha que coisa mais linda que ele ficou Lindo, maravilhoso, gente E super duro E ele ainda vai endurecer ainda mais São só 5 horas que eu terminei de fazer ele Mas agora eu aprendi mesmo o segredo de fazer sabão usando as cascas, gente O segredo é usar a soda 160 gramas de soda, gente Olha, esse aqui também deu uma agarradinha aqui Como vocês podem ver, olha Então eu tinha que ter untado a minha forminha Aqui é o nome casca de banana Para mim não esquecer Porque eu tenho várias receitas E aí quando eu tiro Eu já sei o nome que está escrito ali Para falar para vocês Então esse aqui é o meu sabão de casca de banana Ficou lindo, maravilhoso, né E olha Colocando a água sanitária Vocês viram que ele fica clarinho Fica branquinho mesmo Uma cor muito linda Vamos ver se está duro esse sabão, gente Gente, olha Muito duro, muito duro mesmo Então vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma Vamos ver se esse sabão, se ele está espumando mesmo Gente, olha Como vocês podem ver aqui na minha buchinha não tem nada Eu vou pegar aqui, olha Essa beiradinha aqui, olha Que ficou aqui dentro da minha vasilha Vou dar uma esfregadinha aqui com a bucha Para me tirar esse excesso aqui E vamos ver se está espumando mesmo Gente, olha Olha o poder da espuma Espumando muito mesmo Gente, olha que coisa maravilhosa Simplesmente maravilhoso mesmo Espumando demais Espumando, limpando, né gente Demais mesmo Gente, então é isso aí Vocês viram que espumar Está espumando muito mesmo Esse sabão ficou lindo Maravilhoso Super desengordurante Porque esse sabão aqui Ele fica super desengordurante Ele é muito bom para você estar lavando as suas vasilhas Dando brilho em suas vasilhas Para você lavar roupas Ele é ótimo Você pode estar usando ele na sua casa Para fazer qualquer tipo de limpeza E eu quero pedir para vocês Se vocês ainda não são inscritos no meu canal Vão lá, inscreva-se por favor Comentem Dê o seu joinha Assistem o vídeo até o final Isso vai ajudar muito no crescimento do canal No mais, muito obrigado Um beijo grande no coração de cada um de vocês Que vocês tenham um excelente dia E até o próximo vídeo Eu vou pesar aqui Para falar para vocês Quanto foi que rendeu Esse sabão aqui Gente, o meu sabão Ele rendeu 1,623 gramas Rendeu demais mesmo E olha Super duro Super duro Mesmo Obrigado E olha